O Galaxy Watch 3 é um smartwatch com design atraente. Sua coroa giratória facilita a navegação pela tela Super AMOLED, que trabalha bem mesmo em lugares iluminados. Esse é um smartwatch recheado de modos de exercícios e de funções voltadas para o bem-estar e cuidados com a saúde, como monitoramento da qualidade de sono, leitor de batimentos cardíacos, medidor de estresse e oxigênio sanguíneo. O sistema Tizen conta com um bom número de apps, como o Spotify, onde é possível interagir com o app sem a necessidade de um celular. Sua bateria pode chegar até 48 horas, e em uso mais intenso, algo em torno de 24 horas. Por fim, ele está disponível em versões com e sem 4G. O Galaxy Watch 3 é um smartwatch super completo para quem busca estilo e um acompanhamento mais preciso da saúde. Confira o menor preço para ele no Zoom.